E aí rapaziada, mais um dia aí de pescaria, novamente aqui na praia, se liga no visual, ultralightzinho, estamos aqui hoje, aqui é a região de praia, ali na frente é o mar, e aqui pra dentro já começa o manguezal ali, região do rio. Estamos pescando hoje aqui na região de Boca de Barra, aqui tem uma região de bastante pedra galera, a gente vai estar subindo em cima dessas pedras aí, com o nosso conjuntinho ultralight, e vamos ver se a gente consegue arrancar uns peixinhos aí pra mostrar pra vocês. Vamos nessa moçada, vamos ver se saem uns peixes aí hoje. Galera, cheguei aqui nas pedras então, começando a pescaria aqui, vou começar com a isquinha bicudinha, isquinha já consagrada aí no mercado, isquinha muito bacana, muito pequenininha, barbelinha grande, conjuntinho ultralight tá na mão, varinha 6 libras, é isso aí, vamos começar a pescaria, a água tá um pouco turva, a água tá um pouco turva, então botei essa corzinha aqui ó, branca com as costas douradas, vamos ver se vai dar resultado aí hoje, vamos começar aqui a pescaria. Mas, vamos ver se vai chegar aqui ó, vamos seguramente por isso, vamos escrever aqui ó, E aí, vamos ver se vai chegar lá, ا? O que é isso? Pegou Pegou Vermelho Vermelhão Olha o moleque aí papai Vermelhinho bonito aí galera No ultralight Na bicudinha Tirar aqui da boca dele É galera Vermelhinho Foi embora Olha o tamanho do badejo mano Caraca Olha o tamanho do badejinho Olha o tamanho desse badejo galera Na bicudinha O badejinho Que coisa linda Muito show Quer tirar uma fotinha dele aqui Vamos liberar ele Que peixe lindo galera Olha o tamanho desse badejo Olha o tamanho galera Muito pequenininho Esse peixe fica gigantesco Eu estou segurando um peixe aqui na minha mão Que futuramente ele pode chegar a 40 quilos Vocês tem ideia do que é isso? Esse peixe aqui merece viver Foi embora Voltou para a pedra Show de bola Conjunto Ultralight E Bicudinha Pisca bicudinha Fazendo sucesso aí na praia A água está meio turva Então estou colocando Essa corzinha branca Está dando muito bom Está dando muito resultado Nossa pessoal Veio um monte de robala atrás agora Veio dois, três robala atrás Roubala hein galera Já pensou a gente pegar robala aqui também? Mais uma espécie Para nós Para a nossa pescaria Pescaria muito produtiva Aqui na região da Boca da Barra Rapaziada Vamos ver se vai entrar o robalinha Aqui na região da Boca da Barra Pegou galera Pegou e é peixinho bom hein Vamos ver se sai Pegou, saiu Saiu Olha que badejo lindo pessoal Pegou e tocou direto na toca Olha que badejo lindo galera Olha que peixe maravilhoso galera Olha que peixe lindo que eu peguei aqui agora na praia Meu Deus do céu Olha que lindo Olha aí Peixe todo arranhado Todo arranhado peixe Ele pegou a isca Bicudinha branca Pegou e já entrou na toca Já saiu intocando Peixe todo arranhado galera Que peixe lindo hein Vou fazer uma foto com esse peixe aqui Porque ele é muito bonito Tá aí ó Badejo quadrado hein Que pintura de peixe Bicudinha branca na cara dele aí Peixe que fica muito grande galera E a gente tem aí o prazer e a oportunidade de capturar aqui na beira da praia No nosso litoral Peixe desse aqui a gente tem que preservar sempre Badejo quadrado no ultralight De cima das pedras hein Que corrida Já pegou intocando Vou tirar uma fotinha dele E vou fazer a soltura Aí galera Que pintura Badejinho quadrado Vamos soltar ele aqui nas pedras Que coisa linda pessoal Olha aí que local lindo Cheio de pedras Bicudinha branca Com conjuntinho ultralight Dando resultado na pescaria Tá aí ó Tá salvando hein Show Meus amigos Chegamos ao fim de mais um vídeo Tô aqui na praia ainda A água deu mais uma sujada agora com a maré enchendo E ficou bastante ruim pra pescar Mas é isso aí Fizemos uma pescarinhazinha bacana aí hoje Mostramos uns peixinhos bacanas Mostramos umas espécies diferentes Que faziam um tempo que não vinham aqui no canal Rapaziada Pescaria de ultralight na praia Sempre surpreende né E hoje não foi diferente Bicudinha Isquinha muito consagrada aí nesse estilo de pescaria Puderam ver que fez a diferença aí hoje Na corzinha branca A água tava um pouco turva Então resolvi botar uma corzinha mais acesa Uma cor branca E deu bastante bom Pegamos aí duas espécies diferentes Veio uns roubalhinhos atrás Não ficou nenhum Mas é isso aí Pescaria legal hoje Espero que tenham gostado do vídeo Pra quem tá querendo comprar um material de pesca Iscas, molinete, vara Tá aqui embaixo Primeiro comentário fixado E o segundo link na descrição Tá tudo especificado Cupom de desconto Site da loja Universo Ficha É só fazer sua compra E na hora de finalizar Colocar o nosso cupom Insano5 Tudo maiúsculo Tá aqui especificado na descrição Quem tiver curiosidade Só chegar E todo mundo vai ser bem-vindo Espero que façam boas compras Rapaziada Vamos ficando por aqui hoje Mais um vídeo aí Com a graça do Senhor Pescaria abençoada na praia Bastante espécies Uma brincadeira aí Durante a semana Pra esparecer a cabeça Rapaziada Fiquem todos com Deus Espero que tenham gostado Até semana que vem Pra mais vídeo, hein Tamo junto É nóis, galera